Na tela do YouTube pra você, Marcos Egui, ele que é estreante, 25 anos de idade, 1,75m de altura, ele que tem 70kg, é estreante da equipe CT Sapo Capoeira. Já o Marcílio Muniz, 29 anos, 1,79m de altura, 70kg e 300g, 1,85m de envergadura, enquanto tem 1,87m de envergadura, o Marcos Egui. Vamos, jogadores, esta luta que abre os trabalhos da edição de número 21, o SFTMMA, o maior evento de MMA do Brasil. Vamos ouvi-lo. Toquem as luvas, conhece a regra. No comando, ouvir o stop, separa, continua o combate, ok? Separa, tocou, toquem as luvas, separa. Sempre lembrando as regras do kickboxing com luvas de MMA. Vamos então ao início. E já solta a direita dura, ali o Marcos Egui, tem o calção preto e vermelho, calção camuflado, como se fosse aquele calção do exército. E as luvas vermelhas para o Marcílio Muniz, que já tenta soltar a direita. Trabalha ali o cruzado, quando buscava ali o avanço, o Egui. Aí o Egui de novo, sempre soltando aquela esquerda, já prontinha. No kick do Muniz, solta bem a esquerda o Muniz, outra vez variando com a esquerda. Boa resposta no jab de esquerda de Marcos Egui. Solta outra vez bem a esquerda. O Muniz tentando o domínio do centro do cage, o Egui fazendo a movimentação, sempre no sentido anti-horário. Agora ele inverte a movimentação, busca soltar a esquerda. Veja como ele vai fazendo a movimentação agora para a direita, ameaçou o chute rodado. Na resposta, o Egui com o superman punch. Sai do raio de ação o Muniz. Aí busca soltar de novo a direita. Aí tentava o upper, ali o Egui. Outra vez busca a combinação o Muniz, fechou a guarda o Egui. Solta a direita outra vez o Muniz. Olha, o Marcos Egui, Ivan Bruno, apesar de estreante, não se intimidou, parece bem solto, né? Está bem à vontade aí, mostrando aí todo o seu repertório, todo o seu arsenal de chutes e socos. Agora, seu adversário, o Muniz, bem mais consciente, né? Mais tranquilo, guarda bem fechadinha. Às vezes lembra até o boxeiro ali, como ele posiciona os braços. E aos pouquinhos ali vai jogando tranquilo no contra-golpe, vai encurralando seu adversário. Boa luta por enquanto, Ivan. Tentou buscar o cruzar, acabou passando no vazio. Restando 1 minuto e 5 para o final do primeiro round. Essa é a luta que abre os trabalhos, abre os trabalhos da edição de número 21 do SFQ. Boa direita, boa direita. Aí de novo busca soltar a esquerda curta. Tentou o cruzar do Muniz, agora tenta o chute frontal. Outra vez o Egui trabalhando o poder de punch. 1-2 ali do Muniz. Varia com a esquerda, depois o chute baixo. Beríndia restando 37 segundos. É, luta boa, bem quente, bem movimentada. Por enquanto estou vendo uma leve vantagem aí do Marcílio Muniz. Como frisou o Romã, está indo mais na manha, mais na calma ali. Me parece ser um pouco mais experiente. E está conseguindo conduzir bem esse combate até o momento, Ivan. Trabalha de novo a direita ali o Egui. Aí de novo um 2, boa esquerda, boa esquerda do Egui. Últimos segundos para o final do primeiro round. E sempre ali, avançando no 1-2. Muniz agora soltou a esquerda curtinha, chute alto do Egui. Aí o chute na linha de cintura, bem bloqueado pelo Egui. A tentativa do Muniz. Final do primeiro round. Para Marcos Egui e Marcílio Muniz, a análise é de Romã Laurito e Anderson Beríndia. Olha, para você que está chegando agora, não se engane. Não é luta de MMA, é uma luta de SFT Extreme. Por isso os atletas em nenhum momento derrubaram, agarraram ou aproveitaram a oportunidade quando tiveram. Essa luta é uma luta de kickboxing, só que com luvas de MMA. Primeiro round bom. Os dois atletas foram para dentro, claro, na medida do possível, usando bastante ali a tranquilidade, a calma. Até porque estamos no primeiro round, é natural que haja um certo estudo nesse primeiro momento. Mas eu vi um 10x9 no detalhe para o Marcos Egui. Mais maduro, mais tranquilo, jogou muito bem no contra-golpe, ganhou o centro do cage, caçou seu adversário. 10x9 para ele, na minha visão. E para você, Anderson Berinja. Olha, Ivan, eu achei que o Marcílio e o Muniz foram um pouquinho melhor, por ter conseguido conectar melhor alguns golpes, se movimentado um pouquinho melhor, apareceu, se mostrou ser um pouquinho mais experiente. Achei que ele venceu esse round por 10x9, porém tem um adendo a fazer. O Marcos Egui me parece que é um cara que sabe jogar nas duas bases. E até levou um certo desconforto ali para o Marcílio, quando ele estava jogando de canhoto. Então, eu acho que a estratégia dele seria essa, viu? Ivan, só uma pequena correção. Eu tive um ato falho aqui. Eu falei Marcos Egui, mas o meu 10x9, tudo que eu falei é do Muniz. 10x9 para o Muniz, estou alinhado com o Anderson Berinja. E o Egui voltou com um gosto de gás, como dizem na Bahia, hein, Berinja? E olha, Romano, como ele troca de base, está vendo? Ele começou de destro, agora já voltou para o canhoto. Pode pegar e surpreender com esse direto de esquerda dele. Pode surpreender o Marcílio. E essa queda não valeu nada. Arbitragem só limpou as luvas ali do Muniz. Segue o duelo. Trabalha o chute. Veja como tem aproximação. Outra vez trabalha no low kick o Egg. Tenta agora a variação com o chute alto. E olha, Ivan, sobre essa queda que você mencionou agora, você pode observar que o Marcos, ele está até com short de Muay Thai ali, muito provavelmente é a arte marcial raiz dele, né, o Muay Thai. E no Muay Thai essa projeção vale muito. Só que aqui a gente está falando de kickboxing, né, uma kickboxing quando vinha de MMA. Então essa queda não vale nada. Bem lembrado, bem observado pelo nosso Anderson Berinja. 1 minuto e 49, busca ali o low kick, outra vez o Egg. O chute baixo, boa resposta do Muniz. Marcílio Muniz encurtou a distância, partiu pra cima. Tenta soltar a direita, trabalho cruzado, passa no vazio. Outra vez a resposta na direita no contra-ataque. O Egg solta ali o cruzadinho de esquerda. De novo tenta a aproximação. Mais uma vez buscando a direita ali o Muniz. O low kick do Egg. Aí a aproximação de novo, trabalha a combinação ali esquerda e direita. Um low kick muito duro, um chute baixo muito forte do Muniz. Boa esquerda do Egg, boa esquerda do Egg. É esse direto aí que eu estou dizendo, viu Ivan? E esse é perigoso. Aí avança, trabalha outra vez o chute baixo ali na altura do joelho. O seu oponente, mais uma vez a aproximação, buscando o dois ali o Egg. Solta a esquerda, fica no vazio. Boa, resposta agora do Muniz. Soltando a esquerda, curta ali no cruzado. É, não vale nada esse desequilíbrio. Não pode, é, isso aí não pode. Aí você observando a orientação dos corners. Em destaque pra você. Aí tentou se o chute tá cruzado. Esse é o corner azul. Vamos ouvir um pouquinho do corner azul. Chute em cima, chute em cima, chute em cima. Orientação pro chute em cima ali para o Egg. Ele que agora tenta o chute ali na altura do peito. Olha só, olha só. Olha só o contra-ataque do Muniz. E esse contra-golpe, Ivan, a gente já vinha frisando desde o primeiro round. Joga muito bem no contra-golpe o Muniz. E dessa vez conectou, dobrou o joelho o Egg. Conectou muito bem, mostrou o poder de punch. Ali o Marcílio Muniz e com uma bomba de direita ele termina o segundo round. Um ótimo segundo round para Marcílio Muniz, principalmente nesse knockdown. No final do segundo round, Romain Berinja, queremos ouvi-lo. Olha, foi providencial esse knockdown porque vinha se soltando no combate o Marco Zeg. Você vê aí o momento do desequilíbrio do Muniz. Aquilo ali não vale absolutamente nada na pontuação. Mas o Marco Zeg, ele com detalhes em azul nas luvas, vinha soltando o jogo. Voltou mais agressivo no segundo round. Olha esse cruzado. Mas foi surpreendido por esse cruzado de direita ali na ponta do queixo. Dobrou os joelhos por conta disso, 10 a 8 a favor do Muniz nesse segundo round. No show de imagens que o SFD traz pra você. Aí você revê o cruzado na ponta do queixo. Cruzado muito bem conectado, Berinja. É, foi muito bem aí com esse contra-golpe o Marcílio Muniz. E conseguiu vencer mais um round. Na verdade, a minha papeleta, aqui a minha pontuação pra esse round, Ivan, ela vai ser bem peculiar. Porque, na minha opinião, eu tava enxergando aí o Marco Zeg conseguindo conectar mais golpes. E golpes limpos, né? Tava entrando naquele direto, tava entrando muito limpo no rosto. É os golpes que mais contam pontos. Então, eu tava dando esse round pra ele. Como ele acabou caindo em knockdown, tem que abrir dois pontos aí pro Marcílio. Então, eu marquei 9 a 8 pro Marcílio Muniz. Início de luta. Solta a esquerda, vai pra cima o Egg. Responde com a combinação, Muniz. Terceiro round vai ganhar potência e vai ganhar força. É, esse terceiro round promete. Porque o Marco Zeg agora tem que correr atrás do prejuízo. Certamente foi alertado pelo seu corner que tá em desvantagem. Tem que ir pro tudo ou nada, Ivan. Sem dúvida. Tentou a direita, tentou a esquerda. Sai da radiação. Muniz, solta o cruzado, curtinho. Busca o chute baixo outra vez o Egg. Na sequência, o chute frontal. Terceiro e último round. Pra você do SFT, a luta do SFT Extreme. Trabalha o chute alto, solta a direita. Responde o Egg. Soltou a direita o Muniz, respondeu prontamente o Egg. Você vê que já tem um inchaço no olho esquerdo ali do Marcos Egg. Graças aos bons golpes desferidos pelo Muniz. Que solta um cruzado que foi o míssel. Uma bomba de esquerda do Marcílio Muniz. Trabalha o low kick, o Egg. Aí busca a aproximação. De novo o Muniz. De novo um dois. Me parece que o Muniz agora acha mais a distância. E o Egg ainda vai tentando. Trabalhou bem um dois. Mas olha essa direita. Olha essa direita. Vai pra cima agora o Muniz. Tentou lhe soltar o overhand. Achei até que podia aproximar um pouco mais a luta. Tentar já definir. De novo. Solta bem a direita. Sentiu outra vez. Vai pra cima. Direita e esquerda. Boa combinação. Tentou subir a guarda. Tentou se proteger o Egg. Ficou difícil. Belo chute rodado. Chute no giro. De Marcini Muniz. Tenta o chute alto. Acaba passando no vazio. O Marco Zeg. Corner vermelho pra você. Vamos ouvir o corner de Marcini Muniz. Olha, Ivan. Com certeza sim. Aliás, vamos deixar o corner falar aí. Desculpa, Ivan. Fechadinho. Fechado. Fechado. Vamos jogar... A orientação ali pra ficar fechadinho. Pra ficar com a guarda fechada. Bem protegido, Berinja. Pois é. A impressão que eu tenho é que o Marcinho é um praticante de bola. Boxe, viu? Da Nobre Arte. Porque ele tem uma movimentação muito peculiar de boxeador. Olha, essas saídas laterais. Quem faz isso é boxeador. Olha, esse soco em diagonal, quem faz é boxeador. 30 segundos. Trabalhando bem. Solta a direita. Tento cruzado. Passando vazio. Eu tô com Berinja. A gente já observava isso no primeiro round em relação à guarda dele. E sem querer que é cornetar. Mas dá pra ver também que ele não tem tanta intimidade assim quando ele chuta. Ele é muito melhor nos socos do que nos chutes. Exatamente. Bem observado, Romano. E a mão dele tem um poder de precisão absurdo. Olha aí, ó. A esquerda, ele finta, ele esquiva, ele recua. A movimentação é digna de um boxer. É digna de um boxer. Lindo aquele pêndulo, hein? Lindo aquele pêndulo. Fez muito bem a movimentação. Termina a luta. Senhoras e senhores, após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram 27, 29, 26, 30 e 26, 30. Declarando vencedor por decisão unânime, Marcílio Black Lion Muniz. Na decisão unânime dos juízes, Romano venceu Marcílio Muniz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma